Começou a semana e vamos lá dar início a nossa sessão de treinos. Eu comecei na terça-feira com o meu treino de peitoral e ombros, vejam aí. Mas antes de prosseguir com o vídeo, não se esqueça de me seguir, curtir, comentar e compartilhar muito essa bagaça. Bora pro treino! Execução do movimento. Eu realizei três séries e em cada uma delas eu fiz 15 repetições. Vejam aí que eu comecei com o supino inclinado. Cinco horas da manhã, eu já tava abraçando o capeta porque tava um calor infernal e eu tô dando início ao segundo exercício do meu treino de peitoral e ombros. Chegou até essa parte do vídeo, meu camarada, não se esqueça, me segue, curte, comenta e compartilha. Dá trabalho pra fazer e nesse calor dá mais trabalho ainda pra treinar. Execução, realizei três séries fazendo 12 movimentos cada. Pra fechar com chave de ouro, este é o terceiro exercício do meu treino de peitoral e ombros, é o supino declinado com barra. Execução deste exercício, eu realizei três séries fazendo 12 repetições em cada uma delas. Tá afim de iniciar qualquer atividade física, não se esqueça, procure um profissional. Esse meu treino de peitoral tem apenas três exercícios, mas tem muita qualidade em cada um dos seus movimentos. Começando o meu treino de ombros, eu dei início com a elevação lateral com halteres. Deste exercício, eu realizei três séries fazendo 10 repetições em cada uma delas. Se você chegou até este ponto do vídeo, não se esqueça de me seguir, curtir, comentar e compartilhar muito essa bagaça. Agora, vamos para o vídeo. Em relação a carga do exercício, isso é muito pessoal, de pessoa para pessoa. Para dar aquele pump cabuloso no meu treino de ombros, eu realizei a elevação frontal com halteres. Reparem que na execução deste movimento, eu estou subindo os dois halteres ao mesmo tempo, não unilateralmente. Eu realizei três séries fazendo 10 repetições em cada uma delas. Dica rápida para você executar o movimento, não tem necessidade de passar o halter da linha dos seus ombros. Fechando com chave de ouro, o meu treino de peitoral e ombros, aí está o desenvolvimento com halteres. Rapaziada, chegou até aqui, segue o perfil, curte, comenta, compartilha, dá trabalho para treinar, dá trabalho para fazer também. Neste exercício, eu realizei três séries fazendo 12 repetições em cada uma delas. Dica rápida para execução do movimento, deixe estabilizada a sua lombar.